Olá, amiguinhos da SBT Oficial. Antes de eu começar, ó, que eu quero, queria mostrar para vocês. Quem sou eu? Quem é minha cara? Meu rosto confira um pequeno trechinho. E a gente vem aqui para o estúdio e grava. Olá, tudo bem? Meu nome é Regina. Fiz uma voz de Google agora. Eu me chamo Regina Bittar. Eu me chamo Regina Bittar. Existem pessoas que olham para mim e falam assim... Eu estou te reconhecendo. E eu falo, ah, eu tenho uma fisionomia comum. Mas eu não sei se, de repente, é a parte auditiva que está chamando a atenção e a pessoa está reconhecendo. Aquilo é uma máquina, né? Eu fiz um trabalho e aquilo é uma máquina. Para mim, aquilo é a voz do Google. Não sou eu. É a voz do Google. Ela tem vontade própria. Se ela quiser, ela não fala. Quer ver? Eu gosto de pizza de calabresa. Saiu pizza. A gente faz vários tipos de vozes, várias interpretações. Grandes nomes como Walker Blass, Cacá, Ferreira Martins, Mazieiro, que eram os locutores do Clube da Voz. E assim, o meu grande gol era chegar a ser uma locutora do Clube da Voz. E aí foi indo. E essa foi uma grande escola. Essa brincadeira, essa curiosidade com o Google, eu acho que é passageiro. Amanhã ninguém vai saber mais o que fizer mais o Google. Eu gosto de sorvete de chocolate. Eu gosto de sorvete de chocolate. Ok. Já chega. Sei que sou muito bonita e gostosa, mas não precisa elogiar o tempo todo. Bom, o que eu quero avisar aqui é que o Teus e o Gabriel voltaram a ser amiguinhos depois de um mês. Gabriel se irritou com Teus, porque ele fez merda com Cauê e baixaria. E se preocupou o menino que não tinha nada a ver com a história. Mas tudo já está quase se normalizando. Aquele idiota é um idiota. Mas enfim. Nem por isso Teus vai sair ileso. Aguarde Teus que quem vai morrer é você. E não será, na Ilha da Morte. Mas sim na facadas-traso-traso-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en. Ah, também queria falar que o BAN da nossa comunidade é gay, sim. Descobri umas fotos, vamos ver. Ocai chega! Antes que o YouTube me censure por imagem indevida. Isto foi só uma brincadeira na Aleve, a sério. Não queira mais barraco na comunidade. O Dan é homem é macho e gosta de buceta, não de peru. Só isso abraços da sua amiga Regina Bittar. A sua trollatora. Este vídeo foi feito por Deus Paiva.